Oi amigas, tudo bem? Segundamos, feriadão, como estamos? Estamos aqui na organização para comemorar o nível da minha sobrinha e que é comemorar também minhas conquistas, né? Dividir com vocês. Estou super feliz, né? Já somos 44 mil. Aí a gente vai fazer um negocinho aqui simples, mas de coração. Espero que vocês gostem. Vou estar compartilhando com vocês. Bom, estou aqui no andamento de algumas coisinhas, né? Peguei o alho agora, que eu vou estar descascando, vou estar fazendo um arroz. Deixei ali os tomates, que eu vou fazer uma vinagrete. Aqui é a farofinha, que eu vou estar fazendo uma farofinha, sabe? Bem simplinha, temperadinha, com calabresa e bacon. Aqui algumas carninhas descongelando, linguiça. Aqui é carne, aqui é frango, tá? Dei uma organização aqui de leve, né? Acabei de passar um paninho aqui no chão para tirar sujeirinha. Dei uma organizada no fogão, até porque eu gosto de cozinhar com fogão limpinho, né? Até que não estava muito sujo, mas eu dei uma limpadinha nele, que eu vou estar fazendo arroz e farofa. Aí eu vou mostrando para vocês. Aqui fora também organizei. Lavei aqui, ó, para tirar a poeira, né? Aqui é onde vai ser onde a gente vai colocar a decoração, nessa parede aqui. Aí eu peguei e tirei todos os quadrinhos que tinha aqui, né? Meus vasos. Aí dei uma lavadinha na janela também. Só não mostrei para vocês essa parte da organização, porque o meu celular já estava carregando. Aí coloquei alguns banquinhos aqui, ali a bexiguinha, que a moça vai estar usando. Algumas florzinhas minhas deixei aqui, né? Continuo aqui, porque até então não tem onde colocar. Aqui eu coloquei o rádio, ali a taba de carne. Deixei aqui a churrasqueira e coloquei minha bonitinha aqui. Gente, está um dia lindo hoje, super calor, gostoso. Aí eu tinha dado uma manutençãozinha no quintal, né? Que é para tirar a sujeirinha da galinha, do cachorro, né? Cocôzinho, essas coisas. Alguns plastiquinhos, baguncinha, que às vezes o Iago brinca aqui. Aí ficou tudo bonitinho no lugar. Está um dia lindo, ó. Sol quente, calor, meninas, calor. Aí minha sobrinha trouxe um bolinho dela, né? Vou estar mostrando para vocês daqui a pouco. Aí a gente vai ficar aqui, né? Até porque lá na frente, gente, é muito aberto, né? E chama muita atenção do pessoal da rua. Aí a gente vai improvisar aqui mesmo, é o que tem, né? Então vai dar tudo certo para a gente comemorar o nível da minha sobrinha. E comemorar, né? Aqui também os 44K que eu consegui chegar no TikTok. Aí eu vou estar mostrando para vocês algumas coisinhas que tem aqui, ó. A velhinha eu já mostrei para vocês, né? Que eu peguei, né? Da minha sobrinha. A minha sobrinha trouxe um bolinho. E eu vou mostrar para vocês um bolinho que eu ganhei da minha amiga Ivone. Espera aí que eu vou pegar para vocês verem. Gente, olha que gracinha, cara. Fiquei super feliz, sabe? Os bolos dela, gente, é maravilhoso. Eu super recomendo. Vou estar passando contato para vocês, ó. Ivone Pereira, quem quiser procurar ela nas redes sociais, no Facebook, Instagram. E eu vou deixar o telefone para contato para quem for aqui da minha cidade, tiver interesse. É 1499... 998-64-1724, tá? Aí eu vou procurar nas redes sociais dela certinho. Eu vou fazer um vídeo aqui colocando. Gente, super recomendo. Ela faz bolo para festa de aniversário. Docinhos. Tudo quanto é docinho, sabe? Brigadeiro, beijinho. Pé de moça. Ninho. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu super recomendo. Quem for aqui da minha cidade pode entrar em contato com a Ivone Pereira, que vocês vão amar. Aí eu ganhei esse bolinho dela. Coisa mais linda do mundo, gente. Fofinho. Fofo, lindo. Tô apaixonada. Gratidão, amiga. Que Deus lhe dê em dobro, assim. Que você consiga muitas encomendas. Porque você arrasa. Eu sou a prova viva, gente. Porque eu já comi bastante bolo dela. E ela arrasa. Ela é maravilhosa. Os docinhos, então, nossa, meu... Nossa, eu sou apaixonada. O Iago, então, nem se fala, cara. Porque ele ama os brigadeiros dela. E depois eu vou deixar aqui no final do vídeo, tá? O contato dela, redes sociais, para quem for aqui da cidade. Gente, super recomendo. Vocês podem encomendar bolo com ela, docinho, que vocês vão amar. Ela arrasa. A Ivone arrasa. Tudo dela é perfeito. Vocês sabem que aqui eu só falo coisa boa para vocês, né? Só eu digo coisa boa. E tem o bolo da minha sobrinha também. Que a minha sobrinha trouxe. Deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui foi o bolo que a minha sobrinha trouxe. É Ninho. Com Nutella, tá? Esse daqui, gente, eu não sei de quem que é, tá? Porque a minha sobrinha mora na cidade vizinha. E ela já trouxe de lá, tá? Ela trouxe esse bolinho dela para a gente comemorar, né? No nível dela. Então, dá parabéns. A meu galo dando um ar da graça. E ela trouxe alguns docinhos também. Mas aí, na hora que estiver bonitinho, na mesa organizada, eu mostro para vocês, tá? Porque a geladeira já está um aperto. Não dá para eu ficar tirando os docinhos agora. Mas eu coloquei no congelador um pouquinho, porque ele estava derretendo, ó. Gente, mas está uma delícia. É Ninho com Nutella. E tem esses morangos por cima, ó. E esse daqui é o da Ivone, linda, minha amiga, maravilhosa. Aí eu vou colocar eles na geladeira. Espera aí, um momento. Bom, meus amores, aqui continua tudo do mesmo jeitinho, né? Só dei, bati o tapete, passei um paninho no chão, sabe? Só para dar uma refrescada. O Iago ainda está dormindo. Aqui fora, coloquei os passarinhos aqui, ó. Até porque, né, meus amores, a gente ia fazer a decoração aqui, né? Para a gente ficar aqui, comemorar aqui. Mas como aqui é muito aberto, sabe? E a gente não ia ficar tão à vontade, né? Olha, gente, esse céu que lindo. E a gente optou por fazer lá no fundo mesmo. Aí eu deixei os passarinhos aqui, né? Para não ficar lá tão no som e tal. E aqui também eles ficam na sombra, fresquinho, né? E a gente vai ficar lá no fundo mesmo. Olha esse céu, gente. Que lindo. Que lindo. Maravilhoso, né? Está bem calor hoje aqui, bem quente. Olha. Agora começou um ventinho gostoso. E aqui, daqui do chão, essas palhinhas aqui, ó, é a ração dos passarinhos. Que não tem jeito, né? Cai no chão mesmo, voa mesmo. Nem fiz nada aqui fora, porque aqui ainda está organizadinha, a grama ainda está limpinha. E como a gente vai ficar lá no fundo mesmo, né? Agora eu vou dar andamento aqui nas coisinhas, para não me atrasar tanto, para eu poder tomar banho, me arrumar, né? Ficar com uma cara decente. Aí eu vou botar o arrozinho no fogo, né? Vou botar o arrozinho no fogo. Vou picar a calabresa, o bacon, para eu poder fazer a farofa. E vou começar a finalizar a picagem dos tomates também. Aí eu vou colocar vocês no tripé, e vou mostrando para vocês, tá? Essa parte aqui, esse andamento. Então, aí a moça, na hora que ela chegar na decoração, eu vou mostrando para vocês a montagem, tá? Como vai ser. Então, vem comigo, amiga, que hoje, segundo o nível da minha sobrinha, a gente vai fazer uma comemoraçãozinha aqui em família, né? Só nós mesmos, só a minha irmã, meus sobrinhos, a esposa do meu sobrinho, só o namorado da minha sobrinha, só a família mesmo. E vem com nós, que vai ser super legal. Se você for novo aqui, te convido a me seguir, para ajudar aqui na sua família a crescer. Aí eu vou colocar vocês no tripé, e vou dando andamento aqui nas coisinhas, para eu poder me arrumar também, né? Porque eu quero estar bem bonitinha, né? Para aparecer para vocês. Aí, qualquer coisa, na hora da gente cortar o bolo, meninas, eu entro em live, tá? Aí vocês fiquem espertos, vocês veem eu em live, entrando, é porque vai ser a hora que a gente vai estar cortando o bolo, tá bom? Então, vem comigo, amigas, que hoje vai dar bom, hoje aqui, hein? Segundou o feriadão, o nível da minha sobrinha, a gente vai comemorar junto aqui, nossa. Comemorar com vocês, né? Vocês todas chegando aqui, espero que todos sejam bem-vindos, e que a gente cresça cada vez mais. A próxima festa, se Deus quiser, vai ser de 100 mil. Aí, tamo junto. Daqui a pouco eu volto, então, meus amores, beijinhos, é nóis, família. E aí, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto